Música Salve pra você aí que é casca grossa e curte jogar PES Online Venha participar do melhor grupo de torneios temáticos e Master League Online do Youtube Faça amigos, evolua seu nível e dispute prêmios em grandes competições É só deixar o zap nos comentários, nós vamos te adicionar E bora pra treta, vamos pro vídeo Salve, salve galera mito, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2021 E galera, hoje é aquele vídeo tradicional aqui no canal, todo ano eu faço né Salvando jogadores aí que podem sair do jogo pessoal São jogadores que tem sim galera, a real chance de sair do jogo a qualquer atualização da Konami Ela remove jogadores o tempo todo aí, sem avisar ninguém né Todo ano eu faço esse vídeo, todo ano aparece gente aqui no canal falando que é mentira Que não vai sair, dali um tempo o povo volta por aqui perguntando se tal jogador está no meu jogo ou não E aí a Konami né, a gente descobre que ela removeu o jogador do jogo pessoal Então pra você que está acompanhando aí, deixe seu like, se inscreva no canal, tira a mão do pingulim Seja muito bem-vindo por aqui E galera, vou explicar pra vocês então o procedimento de salvar jogadores E vou dar também algumas dicas aí, jogadores que vocês devem salvar Eu estou gravando esse vídeo aqui 3 horas da manhã tá galera Então eu fiz uma pequena lista aqui de jogadores que estão sem clube, jogadores livres Que tem a grande chance de sair agora né, na próxima DLC da Konami Então, por exemplo aqui galera, o Maxi Lopes, jogador que pode sair de jogo O Farfan, o Company, jogador que se não me engano já até aposentou Clichy, o Gomes galera, goleirão brasileiro aí O Robinho né, pensou perder o Robinho galera, jogador bem legal aí pra Master League O Afelai, o Nasri também, jogador bem legal Boateng né meu, jogadores experientes Cavani meu amigo, sim galera, Cavani pode sim abandonar o jogo Simplesmente porque Vamos supor que o Cavani se transfira para o Grêmio né velho Os gaúchos piram o cabeção, tudo bem Mas o Grêmio galera, não tá licenciado aqui dentro do jogo E a seleção do Uruguai também não tá licenciado Então, é um jogador que vai ficar na mão da Konami aí né Ela pode remover do jogo ou não, mas por dúvida galera, é melhor garantir, melhor salvar ele aqui dentro Outros nomes aqui galera, Subaziti, goleirão croata, o Bakayoko O Ozzyman, esse jogador aqui muito bom jogador nigeriano O Klosterman, jogador que tá na seleção da Alemanha O Kruse também, um jogador que ele jogava na Turquia, agora ele se transferiu pro futebol alemão O Mathieu, também outro nome aqui que eu salvei, é o Henrican Galera, eu fiz uma pequena lista aqui, porque não tem como eu fazer uma lista completa Sem antes mandar esse vídeo pra vocês mesmo, tá galera Esse aqui é um vídeo meio que de urgência Então assim galera, como é que faz então pra salvar jogador que pode sair do jogo Primeiramente você vai vir no menu de edição, tá pessoal Vocês entram aqui em jogadores, vocês vem em editar jogador Desce até lá embaixo em outras E vocês vão achar essa aba aqui ó, de jogadores criados Vocês vão ver que tem muito espaço livre aqui ó Um caminhão de espaço livre É só você ir no espaço livre galera Você aperta em cima dele Coloca aqui embaixo ó, copiar base Próximo E aí galera, vai abrir de novo a lista de times Você vai aonde galera? Você vem aqui de novo em outras E você vai em jogador livre Ó, todo mundo que tá nessa lista de jogador livre Ó o tamanho dessa lista galera ó E tem muito cara bom aqui tá Isso aí que eu mostrei foi só 1% dessa lista Tem muito cara por aqui Que merece ser salvo aí né galera Pode ser jogador que saia do jogo Tem muito cara nessa lista também Que vai ser transferido pra time europeu Por exemplo aqui o Quaresma Um jogador que ele tá aqui em jogador livre Mas ele não deve sair do jogo tá Ele se transferiu pra um time português Mas ele por enquanto ele tá aqui galera Mas ó, a gente ainda tem outros nomes aqui na lista ó Por exemplo, eu vou rodando aqui Eu vou descendo ó Tem um Meneza aqui, jogador francês Vamos ver outros caras aqui Eu gosto muito de salvar jogador que tem face né O Boruck aqui ó, 40 anos É um jogador que vocês devem salvar ó O Caballet também ó, 34 anos ó São jogadores que já tão sem clube ó O Huddleston, o Miralas tá aqui também ó 33 anos Então geralmente galera Nessa lista vai tá jogador que foi transferido Pra ligas que não tem dentro do PES Por exemplo, campeonato alemão Campeonato chinês Esse tipo de coisa Ou jogadores mesmo que se aposentaram Mas por enquanto ainda tão aqui Vamos descendo um pouco mais a lista ó Tem o Marco Rubin aqui ó Jogador que a galera do Atlético Paranaense gosta ó Tem o Ernie Bloom aqui ó Tem vários jogadores aqui galera Então o que você vai fazer? Você vai chegar em cima do jogador que você quer salvar Ó quem tá aqui, Ivanovich ó Clica em cima do jogador que você quer salvar E aperta sim Aí você vai copiar a base dele Pros jogadores criados ó Não esqueçam de confirmar aqui ó Você dá ok E maravilha galera ó Agora ele tá salvo aqui também ó E essa é a primeira dica galera Uma outra dica que eu dou pra vocês é a seguinte Vocês vão fazer o mesmo procedimento Vem jogador não registrado Copiar base Próximo E aí galera Vocês vão aonde? Vocês vão lá nas seleções Por que pessoal? Tem muito jogador top em seleção Que também pode sair Muitas dessas seleções aqui Elas vão ser atualizadas quando tiver a Eurocopa E muito jogador que tá por aqui São convocações passadas São jogadores que pode ser que nem entrem pra Eurocopa E vão ficar sem clube também Porque eles não tem clube dentro do jogo Então Por exemplo aqui na Alemanha ó Vocês podem ver por exemplo Ginter ó Jogador de 26 anos Que tá livre ó Jogador que não tem time Outros nomes aqui ó Schultz também não tem time O Klosterman Já até salvei lá ó Vamos ver outros nomes aqui ó O Brent ó Também tá sem clube ó São jogadores que podem ficar de fora da lista da Alemanha no Eurocopa E vão ficar sem clube dentro do jogo E podem sair tá galera Konami ela remove mesmo Há pouco tempo atrás ela removeu aí Vários jogadores Por exemplo O holandês Dost É um nome aí que a galera veio perguntar pra mim Onde que tá? Onde que tá? Foi ver e removeu né Então assim galera Salve esses jogadores tá Por exemplo aqui na Holanda ó Tem um atacante aqui que eu adoro ele ó Vou entrar aqui pra vocês verem É esse aqui ó É o Eeghorst Esse atacante aqui é sensacional galera Mas ele tá sem clube Não sei se ele vai tá no elenco da Holanda Eu não acho que é um jogador até de nível pra uma seleção holandesa Mas é um jogador de 28 anos Tem 1,97 De altura um cavalo esse cara aqui E tá sem clube Na verdade ele joga no futebol alemão Então galera ó Clica em cima do jogador de seleção também E salva Beleza galera ó Vai dar o próximo aqui Não esqueçam de dar o ok ó Ok beleza E aí tá salvo galera ó Vocês reparem que em pouco tempo eu já fiz aqui uma listinha ó De jogadores bem legais aqui que eu não quero que saiam do meu jogo E vocês também façam aí no jogo de vocês Lembrando galera Eu quero pedir por favor pra todo mundo que souber de jogadores que vão abandonar Que aposentaram Que podem sair do jogo Deixa na lista aqui de comentários desse vídeo aqui E vamos tornar esse vídeo aqui um vídeo acessível aí Um vídeo importante né Pra todo mundo que quiser aí Salvar jogadores Vocês compartilhem aí também o que vocês conhecem Eu deixei uma listinha minha aqui também ó E a gente vai se ajudando aí Pra não perder né Esses jogadores que são muito legais Todos eles tem face Estão caprichados Tem uma gameplay legal E podem abandonar o jogo Beleza galera Deixa o like Compartilha E se inscreva aqui no canal Ainda hoje Talvez A gente até comece aí a série da Master League no nível lenda Vou me esforçar pra isso Valeu galera Um abração E vida longa ao Futehawk Valeu Fui 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 Fui